Oi galerinha, tudo bom? Podcast do Twitter, beleza com vocês? Estou aqui, sou a Poliana, tenho 32 anos, sou de Brasília, Distrito Federal e estou aqui fazendo esse vídeo para participar do concurso, ó, afinal todos nós temos amor por esse time maravilhoso. Bom, eu quero contar um pouquinho da minha história. Minha história começou no ano de 1990, quando eu tinha 5 anos de idade. Eu venho de uma família toda flamenguista, eu sou a única corintiana, guerreira, graças a Deus e sou muito feliz por isso. E meu pai fazia de tudo para que eu fosse flamenguista e eu não gostava, não queria, não aceitava. E aos 5 anos de idade eu vi o Corinthians sendo campeão em 1990 e bateu aquela paixão, aquele amor. E nesse time do Corinthians havia um garoto chamado Marcelinho Carioca, o qual eu me apaixonei, foi amor pela primeira vista. Eu me apaixonei e aquilo entrou na minha alma e desde aquele dia, daquele instante, daquele momento eu me tornei corintiana. E eu quero dizer para vocês que é um prazer torcer por esse time, mesmo que seja sofrido, mesmo que seja na luta. Estamos aí, porque é nós, é Corinthians. E eu queria dizer para vocês do Twitter que um momento assim, para mim, inesquecível, foi o título de 2000, quando nós fomos campeões do mundo. Por quê? Eu vi Marcelinho, eu vi Rincon, eu vi também Luizão jogando junto. E para mim é uma grande emoção, porque o Marcelinho para mim é o meu ídolo, foi por ele, ele que me fez me apaixonar perdidamente pelo Corinthians. E esse título para mim é inesquecível. E o segundo título mais inesquecível para mim, além do de 1990 e do Mundial de 2000, foi também ter sido campeão da Libertadores Invicto. Isso para mim foi uma emoção assim, tamanha. Bom, eu amo meu time, amo Corinthians, dou mesmo a sangue, dou a cara para bater, critico mesmo quem fala mal, luto, dou a cara mesmo para bater. Porque corintiano é isso aí, corintiano tem que ter garra, corintiano tem que ter fé, corintiano tem que ter sofrimento, tem que ter luta e tem que batalhar por aquilo que ele quer. E eu estou aqui participando desse concurso, mas eu já quero desejar sorte a todas as outras musas, porque eu sei que todas nós temos amor por esse time, porque esse time é diferente. Quando você aprende a grandeza do que é o Corinthians, você apaixona assim de uma forma que eu não sei explicar. Eu só sei dizer que eu não sou nada sem esse time aqui, esse time aqui me completa, esse time aqui me dá vida. E eu sou muito grata, sou feliz, porque eu pude casar com um corintiano, tenho um herdeiro corintiano, então a minha casa é corintiana. Então, o amor que eu tenho por esse clube é imenso. Eu espero que vocês gostem do vídeo, eu espero que vocês, eu espero ter a oportunidade de estar participando com vocês, fazendo vídeo. Sou muito crítica, se tiver que xingar eu xingo, se tiver que brigar eu brigo, se tiver que mandar para aquele lugar eu mando. Não falem mal do Corinthians, se falar mal, prepara para dar cara para bater, porque aqui é nóis, aqui é Corinthians. E Brasília tem Corinthians sim, tá? Porque esse negócio que Flamengo tem torcida é mentira, tá? Nós que somos a torcida maior do Brasil, viu? Um beijo, um beijo, quero agradecer a Andréia que me indicou para participar do podcast. Quero agradecer a todos do Twitter, eu sei que eu falei pouquinho, assim, sou um pouco tímida, mas se precisar de mim, estou aí e vai Corinthians. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz. Beijo, tchau!